A atuação do Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, é uma atuação que judicializa as demandas, mas não resolve todos os problemas pertinentes. Porque um regime próprio, o principal destinatário do funcionamento de um regime próprio é o servidor público. E o servidor público, quando conhece o funcionamento do seu regime próprio, é um ator de mudança da realidade do seu regime próprio. Nós observamos que em diversos municípios, onde há uma atuação efetiva dos servidores públicos, os parcelamentos de débitos previdenciários são menos frequentes, são menos recorrentes. Os servidores costumam cobrar, junto ao poder público, ações que garantam que o regime próprio tenha maior sustentabilidade. Porque a gente sabe que, no caso do RPPS de Itapajé, o déficit atuarial do regime próprio é de 201 milhões de reais. É um déficit atuarial, inclusive, maior do que o orçamento anual do município. De 2022, se eu não me engano, o orçamento anual foi de 140 milhões, se eu não me engano. Então, aí já mostra como é importante o servidor público acompanhar o funcionamento do seu regime próprio, a situação dos débitos previdenciários, dos parcelamentos, o plano de equacionamento de déficit atuarial, que acaba sendo um dos principais documentos que devem ser analisados pelos servidores públicos. Porque os servidores já se encontram numa situação onde o servidor público efetivo, que ganha um salário mínimo, está tendo que contribuir com 14%. E essa contribuição é significativamente maior do que um servidor efetivo de um município que não tem regime próprio, que só paga 7,5%. Então, daí a importância do servidor saber o impacto do funcionamento do seu regime próprio na sua vida. E acompanhar e fazer o controle social do papel do MP, qual é que o MP pode intervir nesse processo? O Ministério Público pode ajuizar ações penais por crime de apropriação indébita previdenciária, ou seja, se ocorrer o desconto das contribuições dos servidores e não foi repassadas para o regime próprio, o Ministério Público pode ajuizar essa ação penal. E também pode ajuizar ações civis públicas para determinar algumas providências em prol do regime próprio. E é bom que se resiste, que o promotor da comarca de Itapajé instaurou, inclusive, dois procedimentos para acompanhar essa questão. Um para tratar exclusivamente da transparência e do acesso à informação, que é fundamental, ou seja, não é justo que um servidor, para conhecer a situação do seu regime próprio, tenha que se socorrer a fazer um ofício, fazer um requerimento ao poder público, quando essas informações todas devem estar divulgadas de forma fácil para o servidor. Assim como também deve-se garantir ao servidor que ele faça requerimentos de forma virtual, por meio do site, sem que haja a necessidade de deslocamento do servidor para requerer serviços junto ao regime próprio do município. Também há o procedimento administrativo, que é algo bem mais amplo, que trata de todo o acompanhamento da gestão do regime próprio, que vai ter segmento na comarca, e hoje teve até uma audiência pública que foi convocada pela promotora de justiça da comarca para tratar sobre essas questões. O funcionamento do regime próprio, para que ele tenha sustentabilidade, ele depende muito mais das decisões que são tomadas pelo próprio poder público municipal. Daí a importância do controle social, para haver essa integração entre sociedade e poder executivo, e poder legislativo em prol da sustentabilidade da nossa Previdência de Itapagé.